Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez a gente vai jogar Akinator Akinator, galera Akinator pra quem não sabe, é um gênio, galera Que adivinha quem você tá pensando, um ator na celebridade Com algumas perguntas, né Peck? Exatamente, então a gente vai fazer o seguinte, galera Eu e o Mike, vamos ver se a gente consegue se encontrar no Akinator E também encontrar alguns outros amigos ou pessoas que a gente conheça Tipo o Gutin, no Akinator E, obviamente, esse vídeo a gente tirou a inspiração aí, no caso Do vídeo que o Fê Batista gravou, o canal dele vai estar na descrição do vídeo Então, confirma o vídeo que ele gravou lá Que, obviamente, serviu de inspiração pra gente gravar esse vídeo Então, vamos lá, Mike, já colocar a nossa idade Quantos anos a gente tem, Mike? Quantos anos a gente tem? Ah, Peck, a gente tem mil anos Não, mil anos não dá, né? Mil anos é muito anos A gente tem mil anos Bora o mínimo é 100... Ô, se eu for um velhinho, pode o Akinator aqui, não? Vai de 100 anos? Não pode Eu acho que o Akinator já trabalhando em descobrir qual que é a nossa idade Então, vamos botar 18 E aí que tá, mas vamos ver Qual que é a primeira pessoa que a gente pode adivinhar, galera Eu vou começar testando o Akinator Todo mundo fala que o Akinator é o gênio da internet Mas, e que tá? Sabe o que é a minha? Gutin Gutin Quero saber se você conhece Gutin Mas, e que tá, Peck? O seu personagem, o Gutin mora no Brasil? Eu não sei Não sei Eu não sei No mundo de Minecraft, não sei Eu moro no Tânio de Zé, Gamario O seu personagem vive em uma lâmpada? Ou não, hein? O Gutin vive em uma lâmpada, galera Não, não sei Supernade é real? É, o Gutin é real Não, não É o Gutin é real Ah, é que não é real Tipo, no mundo real É, no mundo real não é não Ou é, hein? O seu personagem é um animal? Não, galera O Gutin não é um animal O seu personagem é do gênero feminino? Não Não, não Não é não O seu personagem tem cabelo? Tem, Gutin tem cabelo, sim O seu personagem tem poderes? Tem O Gutin tem poderes? Tem Tem, ué O Gutin não faz nada no Shumelabs Ele só fica pulando É que ele é uma cabeça que arrasteja Então ele tem poderes Isso é um poder, isso é um poder mesmo Mas, e se tiver, ó O seu personagem faz parte de um anime? Animação japonesa? Não Não Imagina o Gutin versus o anime? O seu personagem é do super-helai? Não Não, não O seu personagem não, fi Seu personagem faz parte do anime, Dr. Grammy? Não Não Sei lá que é isso aí Seu personagem é do Minecraft? Aí, galera Sim, Gutin está chegando lá Aparece um filme Não, não O Gutin não apareceu em um filme O que tem nesse série que o seu personagem é mau? Gutin não é mau não Não é mau? Gutin não é mau não Vamos ver se o seu personagem faz parte de 1202 O que é isso? Faz parte, vai Faz parte sim Olha, essa parte não tem pernas, cara Ô, galera Tô chegando lá ainda Tem não Ô, galera, se tiver o Gutin eu vou gritar Ô, esse dia eu chutei Eu não vi Eu não vi Caramba, velho Eu tô gostei Esse aqui não entra nem Ô, esse aqui não entra nem Ô, esse aqui não entra nem Eu sei, eu sei Eu sei, ó A poseira, ó Eu sei Caramba, ô Eu não tô acreditando, velho Acertou? Sim, acertou, hein Acertou, hein Ô, faz parte do Team Level 2, hein Ô, realmente Muito bom, velho Ele já foi encontrado quantas vezes? Três e mil e duzentas vezes, hein Rapaz, hein Caramba, velho Ô, que da hora Vamos lá jogar mais uma E vamos ver quem que a gente encontra, velho O que que você quer encontrar agora? Ô, meu nariz vermelho brilhando Tem uma percepção, hein Talvez a gente pode se procurar Vou procurar você, velho Seu personagem é youtuber Eu? Você é um youtuber, velho Sou Seu personagem, né Você faz parte do Team Level 2 Faz Ô, que que é isso, hein Direto, hein Seu personagem, sua roupa É isso aí, eu, hein É isso aí, eu, hein E é você, então Não, não Procurei você Usam roupa azul Use, hein Sim Pô, que legal Já matou Em quatro perguntas Seu personagem, faz parte do Team Sim Sim, peca o Mike Eu acho que Tarek Pakanganan Acertou Eu, cara Ô, como que os caras conseguem? Falou errado meu nome Pakanganan Pakanganan Você fala seu nome Eu tive mais ou menos Vamos adivinhar eu agora Vamos ver qual foto Que tá selecionando ela Nossa, eu fui jogado 63 mil vezes É, enfim Vamos lá Superstar nação O canal de jogos Tem, enfim Eu acho Na parte do Team Level 2 Tem, faz Usa o Poser Faz Superstar nação Faz, faz, faz Eu, eu nasci no lugar Eu não Eu acho que não, hein Verdade Você não digita isso aqui agora Imagina que sim Usa roupa verde de novo Eu uso O Poser Faz Sim, vamos ver então Eu acho que Mike Nossa, que foto Nossa, que foto Nossa, que foto Nossa, galera Que foto, hein Que foto ruim Infância, infância Essa época Ele tava começando o canal Ô, bonito Não é só Não, passa logo Clique em sim logo Você tá demorando pra clicar em sim 80 mil vezes, hein Mais achado que eu sei Você pode ter achado mais que eu, hein Triste isso, hein Vamos lá então Vamos dificultar Já a gente achou o Pek O Mike e o Gutin Eu já quero passar pra um outro nível Sabe qual é o outro nível, Mike? Qual? Ele fez a pergunta do Team Labs Você quer achar o Jorjão? O Jorjão Vamos ver se a gente consegue encontrar o Jorjão Pra quem não sabe, galera Esses personagens que a gente tá falando São todos do mundo Que realmente são do Team Labs Tem o Jorjão, o Gutin Pek, o Mike, né A Carla Vamos ver se a gente consegue encontrar o Jorjão O Jorjão já virou até tema O Jorjão é do Mário Crasto O Jorjão é do Mário Crasto Ele gosta, né Sei lá, vou colocar sim Você gosta do mundo? Eu gosto, hein Então tem que responder sim O Jorjão faz parte da dupla, não 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 faz parte desse jeito Não Se o Jorjão canto com o irmão Não, conta Tem cabelos loiros Não tem cabelos loiros Não Não, o Jorjão não tem canal não, eu não vou achar aqui Nita, você acha que eu vou mostrando vídeos? Não, já está removendo o momento, na verdade não, você vai morrer na mesma casa que você? Não. Não. Tem voz de mulher? Não. Não. Te conhece? Provavelmente sim. Provavelmente sim, é porque o Jorjão né, então ele conhece a gente. É real? Não. Não. Ele está ficando bravo, hein? Seu personagem é mau? Não. Não. Ele está bravo mesmo, hein? Seu personagem grita na fase de transformar? Não. Ou não grita, hein? É o seu personagem do jogo Minecraft, certo? Sim. Seu personagem é mais velho que você? Não. Ele é casado, né? Ele tem o Jorjão. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, hein? Não sei a posição do Jorjão que o Jorjão tem. Eu não sei a posição do Jorjão. Não. Não. É provador de comida. Depustador. Seu personagem tem pernas? Tem isso. Tem pernas. Seu personagem faz parte de um clube secreto? Não. Não sei. Eu não sei porque é secreto eu não sei, né? É verdade. Seu personagem foi e é um animal? Não. Não é um animal, não. Não vai conseguir, hein? Seu personagem é um arquidemônio. Uma banca de ruim. Ou não, hein? Vamos ver. Seu personagem é musculoso. Seu personagem é musculoso? O Jorjão é gordo. Super não. Seu personagem é teu amigo, mano? Sim. Sim. Nosso amigo, né? Seu personagem faz parte de um brasil, sim. Seu personagem é pergunto. Matou a charada. Matou. Matou. Eu vou embora, eu vou embora. Ah, meu Deus. É muito bom. É o Jorjão. Caralho. O Jorjão sabe quem é o Akinator, não. É o contrário. Akinator sabe quem é o Jorjão. 671 vezes. Caramba, eu achou o Jorjão, galera. Como que consegue, mano? Envie, Peck. Quem que você quer adivinhar mais uma vez aqui pra gente finalizar a nossa busca aqui pelos youtubers e personalidades? Ó, vamos pegar algum youtuber dessa vez, né? Tipo, que não seja eu e você, né? Que a gente já fez nós dois. Deixa eu ver. Tem que pensar. A gente tem vários youtubers. Tem o Celbit, tem o Authentic, tem o Batista, tem o JV. Enfim, tem um monte de youtubers que a gente pode procurar. A gente pode procurar. Vamos procurar o Edu, o BecS Edu. O que que você acha? Uma boa, é uma boa. Vamos procurar o Edu, galera. Seu personagem é youtuber, sim. Sim. Gosta de Minecraft? O Edu, ele gosta, mas é que tá. Não, vamos colocar não pra baixar ele. Não sei, né? Não sei, é. Ele gosta. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim, ele tem um canal de gameplay. Tem cabelos loilis. Eu não sei a cor do cabelo do BecS Edu, hein? Não, não. Ah, vamos colocar o argumento sim. É porque é meio que uma... Oh, não sei também. Ele é meio roido também. Não, não é provavelmente sim, senhor. Não sei. Não sei. Não sei. Não, né? Não. Se eu parar de morar no Canadá... Oh! Como? Já ficou? Mas pode ser o Edu também. Azel feminino? Pode ser a Nilce também, ó. Não. Mas a Nilce? Esteve no Brasil? Esteve. Sim. Esteve. Tem um nome parecido com esse animal. Edu. Não. 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 É com o leão, né? O leão é leão, né? Ah, leão, leão. Leão, verdade. É, vamos lá. Eita. Já? Caramba, velho! Caraca. Que foto é essa? Essa foto? Muito boa foto do YouTube, galera. Ó, incrível como... Cara, vamos com o YouTube. 49 mil vezes, rapaz. Ó, incrível como a Keynator consegue ativar as pessoas, né, velho? Incrível mesmo, galera. Se você quiser jogar a Keynator e tentar descobrir outros personagens mais misteriosos do mundo de que me leva, vamos por a Carla ou até mesmo o Pedro. É, veja aqui na descrição do vídeo pra você jogar a Keynator. Lembrando aí também que se você gostou do vídeo, deixa em favorito, né, moço? Isso mesmo, galera. Já em favorito. Bala um like. Se inscreva no canal. E até mais. Falou! Tchau, tchau.